Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Stranded Sails, e galera, eu não estou aqui na praia normal, se vocês observarem bem, estou em outro lugar. Que lugar é esse aqui que eu estou? Eu estou nessa ilha aqui, é, centralzinha, é uma ilhazinha bem pequenininha, né, mas não é das, ela não conta como ilha principal. E eu estou indo aqui, né, na ilha do sudoeste, para tentar achar mais uma das sobreviventes da tripulação, mas parei aqui primeiro para a gente ver o que tem, né, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, essa caixa aqui, eu acho que não. Opa, tem um teleporte aqui, né, não sei para que eu vou teleportar depois para cá, mas tudo bem, talvez tenha alguma coisa aqui, ok. Vamos ver se a gente acha alguns itens, essas caixas aqui não são pegadas, olá, esse aqui é o nosso barco, será? Ah, essa ilha que eu comecei, eu acho, galera, não é? É a ilhazinha do começo, eu estava aqui com os vans, eu acho que é, hein. Eu acho que é a ilhazinha do começo, aqui tem a coisa de comer aqui, ó, recuperar energia, pá. Ah, da hora, véi, não tinha reconhecido a primeira, a primeira vista, assim, não tinha reconhecido. Vamos dar uma olhada aqui, ok. Então tá, não tem nada aqui, a gente pode partir para a ilha sudoeste. Podia ter, né, tudo bem que eu já estive aqui, mas podia ter aparecido uns itens. Vamos comer já para encher a vida, certinho. E bora, então, para a ilha sudoeste. Vai, 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 tá encalhado, bora. Boa, chegamos aqui, então, nessa outra ilha. Desce aí, pelo amor de Deus. Desce aí, vamos dar uma olhada aqui, ó, a gente tem um pedacinho para explorar para cá, para cima e depois temos que descer. Então vamos fazer isso primeiro, para a gente ficar livre já. Opa, tem um... caraca! Um caranguejo, um siri, sei lá o que. Vamos dar uma olhada aqui desse lado, várias estrelinhas. Só que essa ilha está bem florida, umas arvorezinhas diferentes, né. Não são aquelas árvores gordinhas. Bom, não tem nada aqui para esse lado. Por enquanto, ok. Vamos, opa, pelo menos achei um barril aqui agora. Tomatinho. Aí vai ter uma subidinha aqui. Hum, aqui eu vou entrar por meio. Eu achei que isso aqui era água. Não, eu acho que é água ainda. Ele vai ter alguma coisa me impedindo de passar, que é água aqui, ó. É como se fosse um lago dentro da ilha, eu acho. Lá naquela outra... Na outra ilha, ela é como se fosse uma baía, né. Olha só, é uma baía aqui. Mas aqui, realmente, eu acho que é um lago dentro da ilha. Então, vamos tomar muito cuidado. Por causa da energia, né. Eu tenho algumas coisas para comer aqui que vão salvar. Então, a gente, de vez em quando, pode dar uma corrida assim, sem muito problema. Vamos já ver o que tem aqui. Acho que a sobrevivente não vai estar aqui, né. Porque ela teria que ter passado pelas madeiras, mas tudo bem. Mas só bem legal essa área com as árvores diferentes. Aí, abóbora. Da hora. Da hora. Temos que achar já a semente de abóbora. Quero semente. Semente de abóbora. Não gasta muita energia, não. Tô gastando muita energia. Opa! Aqui tem um negocinho de ponte. Um negocinho de ponte. Poxa, pra aqui, pro outro lado. Aqui. Interessante. 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 Ainda tem bastante coisa, assim, pra fazer. Vamos lá. Eu tava com medo de, ah, tipo... Achar a tripulação e meio que já ser o fim do jogo. Apesar que ia ser um jogo muito curto. Mas... Mas não. Acho que depois já tem bastante coisa pra fazer ainda. Ah, você tá aqui mesmo. Caramba. É... Achei que você não ia chegar aqui, né? Isso aqui. Novo item tomilho. Olha lá. Temos até temperinho agora pra nossa comida. Da hora. Da hora, mano. Vamos lá. Que agora nós encontramos a chefe. E aí nós vamos provavelmente chegar... Caraca, tem uns... Tem uns... Achei que não ia dar pra explorar muito aqui. Essa é que nem a outra ilha lá que meio que não deixou passar. Mas tem bastante coisa. Pra explorar. Aqui eu não vou conseguir pegar. Aqui também dá. Tem bastante coisa, hein? O louco não. Acaba nunca, véi. Ah, eu acho que essa praia aqui vai... Vai seguir loucamente aqui. Ah, eu quero ir lá pro outro lado primeiro, eu acho. Esses negócios aqui que eu não sei. Placa sólida encrustada no chão. Se tivesse um componente certo, eu poderia criar uma escada. Hum, então são escadas que a gente vai poder fazer. Da mesma forma que tem a ponte. E aí tem escadas. Da hora. Aí eu vou poder explorar aquela outra caverna lá que eu não tinha conseguido. Muito show. Aí, o teleporte. Beleza. Vou ter que voltar tudo nessas ilhas por causa desse saco aqui que eu não tenho faca. Será que a chefe vai me dar uma faca? Poderia, né? Olha lá, outra caverna. Que eu nem vou entrar nessas cavernas. Vou deixar pra explorar tudo quando a gente tiver voltado. Bom, chegamos no limite aqui, eu acho. Beleza. Caraca, tem bastante coisa lá pra explorar ainda. Toda a praia é do outro lado lá. Bausito, bausito, bausito. Aí, a semente de abóbora. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Muito obrigada. Aí sim. Aí sim. Aí agora a gente vai poder plantar mais abóbora. Então... Da hora, da hora. Eu tô curtindo bastante a mecânica de comida desse jogo. De ter que adivinhar as receitas e tal. Achei interessante. Opa, tem um negócio ali que eu tenho que pegar. Então, tá me... Tá me deixando animada. Tipo, descobrir novas sementes. Que geralmente a gente não daria muita bola, assim, né? Ah, planta que tem aqui, tá bom. Mas... Tá me deixando animada. E tipo, o negócio realmente tem uma utilidade prática pra gente, né? Porque a gente pode comer aqui pra nos ajudar a manter aqui a exploração. Já come essa sopa de tomate aqui também. E a gente guarda os outros dois pra emergência, né? Porque vai que fica cedo e a gente consegue voltar pro barco. Apesar que uma comida que eu comesse já é suficiente pra voltar pro barco, né? Pra voltar pro barco não. Fala com a mulher. Porque pra andar normal eu não gasto energia. Isso aqui, ó, que eu queria pegar. O que é isso? Formação do mundo. Passagem 1 de 6. Esse foi o tempo antes do mar antigo, em que os olhos dos homens eram jovens e ignorantes. De repente, os céus tremeram e lamentaram, pressentindo a formação do mundo. Aí... Eu passei... No outro vídeo editando eu vi que eu passei por um lugar que tinha, assim, um desses negócios pra cavar. E eu nunca vi, não vi. Só vi na edição. Mas é realmente bem difícil de enxergar, assim, sabe? Porque a areia já brilha e tal. É meio brilhante. No horário da noite talvez seja mais fácil de enxergar. É realmente bem difícil de enxergar nessa areia, assim, com sol, entre aspas. Tá, ok. Vamos falar com a moça aqui? Eu não vou voltar agora ainda, eu só quero falar com ela. E aí... E aí... É bom ver que pelo menos alguém recebeu a minha mensagem. Por que demorou tanto? Estive esperando aqui uma eternidade. Ô, louco, você nem sabe quando é que a sua mensagem chegou, né? Tipo, não dá pra entender esse pessoal mal agradecido, né, velho? Tipo, você tá falando o negócio e você nem sabe quando que eu recebi a sua mensagem. Eu vim assim que eu recebi. Ih, como assim? Pô. Esperava ficar com frio em vez de me queimar com o sol. Não foi pra isso que eu vim. Seu pai está ferido, isso não é algo que eu gostaria de ouvir. A tripulação também montou o acampamento? Então parece que você conseguiu reunir todos de novo. O que você está esperando? Leve-me para lá para que eu possa dizer olá para o seu pai e para os outros. Eu quero ver o que você está fazendo durante todo esse tempo que eu fiquei sozinha aqui. É, ficar. Quero ver como se eu tivesse a obrigação. Olha a cara dela, velho. Ela está com uma cara meio estranha, não? Tem como dar zoom aqui na cara dessa mulher. Meu Deus, está com a cara bizarra. Deu um pouquinho de zoom, não. Tá, tá potássia, tá potássia. Tá, tá louco. Vamos terminar de explorar aqui, né, essa ilha. Opa, tem mais coisa aqui. Olha só que belezinha. Ah, eu gostei dessa ilha. Está bem bonita. Ela está melhor que a nossa ilha principal. Ela poderia fazer a casa aqui também. É que lá também na outra ilha do nordeste, lá. Noroeste. Noroeste, né. É, estava... Estava bem mais estrutura montada, né, e tal. Mas essa ilha aqui, ela está bonita. Eu gostei muito dela. Está bem bonita. Está bem bonita. Está bem bonita. Então, agora a gente tem que explorar... Ahn... Explorar a praia lá para o outro lado. Ver o que a gente acha. Se achasse mais uma semente de abóbora, ia ser o atops. Atops. Ah, eu vou correr mesmo. Eu tenho comida aqui ainda, que eu estou sem paciência. Ah, por favor. Dá para correr um pouquinho. Está meu barco. Eu tenho... As passagens aqui, olha só. Aí, ia ser um baú. Acei um baú. Aí, mais semente de abóbora. É isso que eu queria. Muito obrigada. Aí, boa. Boa, boa, boa. Caixinha também. Boa. Socorre. Minha energia está indo. Está indo. Está indo. Aí, teleporte. Boa. Que depois eu posso voltar aqui com o teleporte. Aí, vai ficar mais tranquilo. Ok. Cheguei no fundo. No fim. Notem. Não. Tem uma passagem aqui, hein. Ah. Esse negócio de cortar a madeira. Gasta uma energia. Do caramba, hein. Péssimo negócio de cortar a madeira. Aqui. Gasta, gasta, gasta. Demais a conta. Vamos ver aqui. Então, cara. Eu vou conseguir subir aqui ainda. Eu acho que... Boa. Oh, louco. Oh, louco. Ah, o outro pedacinho de ilha aqui. Bem bonitinho. Ah, tem outra pedra ali embaixo. Um pedacinho de ilha aqui. Bem bonitinho. Uma caverna ali. Acho que eu não tenho como subir nessa outra parte aqui. Não, hein. Talvez pela caverna tenha algum acesso. Talvez pela caverna tenha algum acesso. Mas... Vamos... Deixar essas cavernas todas pra depois. Aí, mais abobrinha. Já vou poder testar depois as receitas. Alguma receita com abóbora. Formação do mundo. Passagem 3 de 6. Poxa, eu perdi a passagem 2. Por motivos desconhecidos, os titãs lutaram uma batalha sem fim. Imortais equipados com armas de destruição. O mundo foi forjado no fogo desse conflito. Caramba. Tem até uma história de mundo, assim. Bem doido. Aqui tem um acesso pra caverna que eu não vou abrir. Vou gastar minha energia pra correr, pra voltar lá pra mulher. Ó lá. Anoiteceu. Falei aqui pra vocês, ó. Que é a noite. Tá melhor de enxergar aqui os brilhinhos, ó lá. Brilhinhos no chão. Ficou melhor de enxergar. Aí, mais um pedaço aqui. Ah, deixa eu recuperar a minha energia, então. Aham. Energia. Isso aqui. É a minha última energia, então. Agora é só guardar pra poder chegar lá na Sicily. Lá, mais uma recebente abóbora. Perfeito. Perfeito, perfeito. Ah, bom. Eu explorei o último pedacinho. Não, ainda tem um pedacinho de praia aqui que eu não explorei. Quero explorar a praia interna, né. Porque pode ser que tenha aquela outra pedra lá que eu não... Que eu não achei. É a pedra 2. Vai que tá aqui na beira da... Da praia. Mas não chegou na parte. Olha aqui. Valeu a pena. Tem até outro baú aqui. Tomilho. Mas não achei as sementes de tomilho ainda, né. De tomilho eu não achei a semente. Ok. Explorei todo esse canto aqui. Esse teleporte eu não tinha ativado. Ué. Ué. Que doido, véi. Doido, mano. É da maneira que tem alguma coisa escondidinha aqui. Não tem nada escondidinho aqui. Ok. Acho que é isso, pessoal. Então, bora lá. Falar com a Cecília. Falar com a Cecília. E ir pra casa. Bora, bora, bora. Acho que eu peguei quase tudo, assim, que tava mais à vista, né. Mas claro que deve ter faltado algum cantinho. Ou no caso das cavernas, que talvez tenha alguma coisa também. Vamos voltar, então. Aí, ó lá. É tão bom ver o Charles e os outros de novo. Eu, sinceramente, espero que ele fique bem logo. Você não confia em mim aqui, né, pra organizar os negócios. Tô sabendo. Tô sabendo a interpretação pra coletar, claro, né. Vocês falaram que eu ganhei o presente quando eu passei de nível aqui. Mas eu não achei. Onde que eu abro o presente? Os negócios que eu achei. Ah, foi isso aqui? Será que eu achei? Não. Não sei, não. O que foi que eu ganhei de presente? Não sei. Aqui tem o símbolo do presentinho. Eu acho que o seu deu a comida pra ele de novo. Então, sei lá. Esse aqui gosta da cebola, né. O... Era milho? Cebola e milho? Ah, agora não. Eu acho que era milho. Eu tinha dado batata pra todo mundo na outra rodada. E o pessoal não se agradou muito. Então, eu vou dar milho. Que é o que eu tenho mais. Ver se mais alguém gosta de milho. E a Cecília deve gostar de alguma coisa mais... Mais... Fresca, né. Porque... Não ama milho. E ama cebola. Ama o milho. Não ama o milho. Não ama o milho. Não ama o milho. Não ama o milho. Eu duvido que tenha alguém que goste de coisa repetida. Não deve ter. Você quer cebola, milho. Os outros devem ser outra coisa. Esse cara aqui deve gostar de alguma coisa que eu peguei no começo. Talvez tomate. Porque ele tá descomendo. Quer dizer, é o meu pai, né. Desse cara. Esse cara. E tá, né. Eu não sei onde é que eu abro o presente. Não sei se vai automático. Não sei o que foi que eu ganhei. Sei lá. Encontra e resgata a chefe Cecília. Ué, eu resgatei ela aqui. Por que que não tá aparecendo? Essa aqui é a Tereza. Poxa. Bonjour. Parece que você fez um belo trabalho para deixar esse seu lugar confortável. Embora essa cozinha que você tem aqui pareça escandalosa na melhor das hipóteses. Eu não acho que comerei muito enquanto estivemos aqui. Você tem que comer, né. Porque senão você vai ficar com fome. Se eu tivesse uma barraca como os outros, esse acabamento seria um lugar onde eu não odiaria. Ninguém te perguntou. Não é pra amar. É pra sobreviver. Apesar de tudo, esse acabamento não é tão ruim. Ter os outros por perto é uma mudança calorosa. Acho que devo te agradecer por me trazer de volta pra cá. Eu acho que deve muito, né. Só acho. Só acho. E... Bom, queria dar uma testada em novas receitas aqui. Tipo, alguma coisa que tem de abóbora, talvez. Quase certo. Essa receita aqui usa abóbora. Tentar misturar abóbora com cebola. Tomate. Tem dois errados e um trocado. Deixa eu inverter aqui pra ver se dá certo com abóbora. Não, 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 não. Tá, deu certo a belingela com abóbora. E a cebola que tá errada aqui também. Peixe? Aí, guisado de hoje. Caraca, velho. Mas olha. Tá faltando alguns peixes aqui. Podia não dar certo essa receita, né. Podia ser que eu não tivesse o ingrediente necessário. Mas gostei, hein. Gostei. Já vamos cozinhar aqui que eu tô precisando. Eu tô com pouca. Tô com pouca. Eu vou cozinhar só a sopa de tomate aqui também. As outras coisas eu tô sempre tudo leva peixe. E molusco e tal. Então a gente tem que fazer o que dá, né. Tipo, aqui coisa com milho, coisa com tomate. Milho com batata. Milho com batata é uma boa pedida aqui, ó. O que que é isso aqui? É milho, nice. Purê de batata e milho. Ok. Vai ter que dar uns pratos muito chiques. Pra quantidade de coisa que eu tenho aqui, né. Pra fazer. Se eu só ia largar uns milho assado pra garotada. Porque não é o que tem. É o que mais tem aí milho. Né, e tal. Milho assado pra garotada. E as minhas plantações eu acho que vão morrer. Eu tenho que coletá-las logo. Mas, então eu vou ficar coletando aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aí de Stranger's Sales. Não se esqueça de deixar o feedback. E é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.